A bola do Atlético pegou pra Elias, agora sem fim, todo de novo vai fazer o gol, bateu pro gol no poste, voltou pra Paulo Maier, bateu pro gol, olha o 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 gol, Gol! 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 Gol do furacão na Serebê do Campeonato Brasileiro! O ataque atleticano protagoniza um momento de fortes emoções aqui no Jugueto Maluseli. Um bombardeio atleticano por cima, por baixo, pelos lados, o goleiro pegando, a zaga do América se safando, bola no poste, Elias tentando e apareceu o velhinho no meio do caminho para se consagrar, porque sua estrela brilha, ele consagra-se e faz o quinto. A torcida comemora-se como se fosse um jogo de decisão, um jogo importante, aplaude o seu time, jogadores se abraçam, um momento marcante no Jugueto Maluseli, num jogo emocionante, um jogo de proporções elevadíssimas, nove gols, cinco para o Atlético, que termina com um homem a menos, quatro para o América Mineiro, um jogo espetacular, senhoras e senhores! Vem o furacão, bola na área, bola tocada, do toque para trás, a bola vai entrando, a bola vai entrando, a bola vai entrando, a bola vai entrando, no toque do Anderson! Tá lá, é lá, é lá, Anderson, tá lá! Gol! Gol! No furacão da Copa do Brasil, Ederson! Matador, Ederson! Atireiro, Ederson! O homem do faro, o nível Ederson! Pode chamar também de Ederson, é ele mesmo. O Atlético vai sair e termina o jogo. Paulo Baier pega a bola e chuta para a galera. Apita o árbitro e o furacão atropelou o Palmeiras. Mais a esquerda para Léo Pereira, ponta esquerda para o Guernalhante. Meu cruzamento fechado para Pintero. O gol! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Anderson, tá lá! Gol! Gol! Furacão da decisão do Paranaense 2017, Ederson. Boa trama da jogada, boa limpada do Bruno Guimarães. Para o Léo Pereira na esquerda, para o Renalhante na ponta, ele cruzou. Apareceu o Ederson antecipando e estufando a meta do goleiro Wilson, que nada poderia fazer. A bola sobrou para o Pablo na frente, para a chegada, para o Pablo de novo para fazer o gol. Bateu para o gol, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol, tá lá, tá lá, vem e chupa o goleiro do gol! Tá lá! GOOOOO! 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 do Furegão das Américas! Explode! Ferve! Ferve, Caldeirão! Para o general, a grande oportunidade no título de Lázari. Nos pés do general. É agora, é agora, general. Toco ou não? Tiago Heleno. Toco ou não? Toma a distância. Daqui a pouco você vai saber. Daqui a pouco você vai saber se vai tocar. Vem, Tiago Heleno autorizado. Para fazer, para fazer, para bater, para bater, para o gol! Talô, 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 talô! Gol! Gol do Furegão! Gol do Furegão! Ele passa entre as pernas do adversário, faz boa fita, que jogadaça, Silvio, que jogadaça! Mais uma entortada, meteu para o meio para pintar mais um gol, bala batida, para o gol! É campeão! É campeão! É campeão, Rony! É campeão, Rony! Tá lá, 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 tá lá! É campeão da Copa do Brasil! Gol do Furegão!